Tem o Alessandro Zanz, vem aí o Alessandro Zanz, piloto da OMB do Steam, vem pra última volta o Alessandro Zanz, tá aí na tela pra você, tá aí ó, ele lá, o Alessandro Zanz, que é o filho da dona Claudete, do seu Edmar, ele que vem na ponta, ele que fez uma corrida André, espetacular. Botou uma pressão no Pedro Magalhães, chegou ali na parada de boxe, ia brigar André, logo na primeira, mas acabou ali, tendo um entreveiro com o retardatário, perdeu tempo, remando tudo de novo o Alessandro Zanz. E nada mais que justo, pela corrida feita, por todo o seu desempenho, ele que andou tudo que pode a bordo dessa BMW, o Zanz que andou muito bem, andou muito forte, ele que é o dono da volta mais rápida. André, chuta a volta mais rápida desse rapaz na noite de hoje. Meu amigo, 2-1, 6-3-8, isso sim é que é uma volta rápida de cara. Isso, não, isso é uma imoralidade o que o Zanz fez nessa pista hoje. Tá aí, ele que vem a bordo, vem trazendo a sua BMW, vem com carinho ali, vem contornando a Spoon, vai entrar na reta, vem pra contornar na sequência a 130R, e logo depois a Bus Stop, vem o Alessandro Zanz, vem o piloto da MB, o campeão do DTM 2022 na RRS, na Race Rovers, olha o Zanz, contorna a 130R pela última vez, vem com carinho agora, vai frear, vai puxar pra direita, vai puxar pra esquerda, vem pra contornar agora a Bus Stop, vem pra fazer a última curva pela última vez na noite de hoje, vem pra vencer Alessandro Zanz, vem pra vencer, cruzar reta, não perde mais, não perde mais, vence Alessandro Zanz, o piloto da MB Race Team.